E como de costume, o SENAC tem inúmeras opções de cursos para quem quer se qualificar e se preparar melhor para enfrentar o concorrido mercado de trabalho. Quem dá dicas sobre esses cursos são as instrutoras do SENAC. A reportagem é de Thierry Reis. O SENAC de Caldas Novas está com inscrições abertas para os cursos técnicos em enfermagem, estética, administração, recursos humanos e segurança do trabalho. Lucilene Borges, que é instrutora dos cursos técnicos em administração e recursos humanos, falou sobre a área de atuação profissional das duas áreas. As marcas formativas do SENAC em relação a esses dois cursos é que o nosso aluno saia pronto para se tornar empregável. É saber executar todos os trâmites da organização no que se refere à qualidade de vida no trabalho, recrutamento e seleção, treinamento. Então nós buscamos passar a teoria aliada à prática para que o aluno chegue no mercado de trabalho pronto para exercer a função na qual ele foi recrutado e selecionado. A instrutora do curso de enfermagem, Caroline Cremonesi, destacou como os profissionais irão atuar após o período de formação. É uma área bem ampla que ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar em postos de saúde, hospitais, tem a urgência e emergência, centro cirúrgico, até o atendimento domiciliar também. Então, conforme ele vai fazendo as práticas, tem a parte dos estágios também, que são quatro estágios ao longo do curso, ele vai se identificar qual a área que ele gosta mais e vai escolher qual a sua área de atuação, na área da enfermagem. Então, são várias áreas que ele pode escolher aí. E tem, inclusive, a área dos primeiros socorros também, que muita gente gosta, que é a urgência e emergência. Henrique Pedrosa, que é instrutor do curso técnico em segurança do trabalho, explicou como os profissionais da área são requisitados no mercado. O técnico de segurança do trabalho, ele tem um campo bem aberto. Ele pode trabalhar tanto na área da construção civil, em indústrias, e parte de consultoria e medicina ocupacional, por exemplo, para dar consultoria. Ele pode montar uma empresa de consultoria, ele pode dar treinamento, palestras, tudo voltado à segurança do trabalho. Então, assim, é um leque bem aberto, ele não fica preso só numa empresa, ele pode desenvolver várias atividades em vários campos. A instrutora do curso técnico em estética, Ana Lúcia, explicou que a formação profissional é bastante abrangente e muito rentável. O pessoal costuma sair dos cursos e trabalhar na hotelaria, em spas, em clínicas, faz atendimento também em home care, que é domiciliar. Então, assim, o profissional em estética, ele trabalha com toda a área de embelezamento, tanto da estética facial quanto corporal. Nós temos grande procura com a área de redução de medidas, com as massagens, com a utilização de equipamentos, objetivando perda de medidas. Essa parte de redução de peso de medidas é o nosso carro-chefe na corporal. Na facial, se trabalha bastante clareamento facial, rejuvenescimento, né, porque nós temos uma área de muito sol, de muito calor, e os pacientes queixam-se bastante, assim, os nossos clientes. A supervisora pedagógica do SENAC, Daiane Cecília, convidou os interessados a conhecer as estruturas do SENAC e o conteúdo programático de cada curso. Quem tiver interesse em qualquer curso do SENAC pode comparecer aqui na unidade, conhecer nossos laboratórios, conversar com os nossos profissionais, que são instrutores da área também, para conhecer o mercado, né, e estão todos convidados para conhecer todos os laboratórios que estemos disponíveis. Para os cursos técnicos em enfermagem, administração e estética, as inscrições vão até 5 de agosto. Para o curso técnico em segurança do trabalho, o período de inscrição se encerra em 11 de novembro. Temos o 3453 1241, onde você pode ligar, pode tirar todas as dúvidas, que estaremos prontas a esclarecer.